Hoje eu acordei lindo, tá? Deve ter umas três mães chorando por aí por não ser minha sogra E eu só posso lamentar, vou fazer o quê? Ó quem tá aí Ó ele aí, ó Ó ele aí, ó E hoje eu tô igual bala perdida Não sei nem quem disparou, mas se atravessar meu caminho eu derrubo Escuta, vou te dar três dicas para namorar comigo Ah, cê tá esperando, né? Quer me pegar Ah, só que Vai se apaixonar Ah, cê tá esperando, né? Ah, cê tá esperando, né? Ah, cê tá esperando, né? Tchau, tchau, tchau